E aí galera, beleza? Como vocês estão? Aqui é o Toki-chan X, vamos começar com mais um jogo de Donkey Kong Country 2, todos os TKs, bônus e corta caminhos, beleza? Ok, vamos primeiro nesse cara aqui, aí né, eu vou trazer depois aqui, ok? Veja que você gastará todas as suas moedas aqui, né? Beleza, agora bora começar para a ação. Pode ir em um esquema aqui, b pula, a apoia nas costas, y faz correr, segura um y, depois ele gira, né? Ok? Aí primeiro eu vou fazer um corta caminhos aqui, para poder, aí eu vou pegar o seu porquê depois do corta caminhos aqui, primeiro corta caminhos e depois do seu porquê, né? Ok? Vamos lá. E se você juntar a palavra funko, você ganha uma vida, né? Ok? Vamos botar de novo aqui. E aí, eu vou botar esse lá em cima tem coisa de... caco. Um pequeno rei agora. Um lá. Vamos pegar o primeiro bônus aqui, peraí. Deixa eu... Troca de carinha aqui com select, né? Select troca de carinha aqui, hein? Vamos pegar o primeiro bônus aqui. Esse primeiro bônus aqui, né? A segunda caixa desse canto aqui em cima aqui, é a que tá com a moeda, beleza? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai dar uma moeda. Bora, bora. Bora, bora. madrá. Tá, 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 tô, tá, tá. Tha. Lá, lá. Aí, que que que... Aqui tem coisa, é muito problema, não. Aqui tem nada. lassen. Não há, peraí. Pó, pó. Pera aí, pera aí, vamo lá, ae Aqui, pegar aqui pra poder gravar, pra poder gravar a vantagem da fase E esse aí, uuuuh Aqui eu vou poder pegar o segundo bônus, na parte, depois que você gravar a fase, né A vantagem da fase, aí só pra trás pra poder pegar o bônus, ok? Aqui só sai tudo pra cima, ok? Vamos ver Eu tô ali pra cima Vamo lá Ae Ae Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pera aí, vamo ver Ae, quase Quase que eu morro Quase que eu morro Aqui, esse aqui é o Apagar aí, pra poder, pra coisa, né Se você apertar o botão Y, ele joga um Não sei se esse é niente, não sei o que é Desculpa, né, galera Não sei o que é Pera aí Se você apertar o botão Y, ele joga um gancho, né Aí você espera ele jogar o gancho primeiro, né Vamo lá Ok Se ele jogar o gancho primeiro, vai só Ae Ae Ah não Ah não Ah não Não ri Bora de novo Desculpa Não vai de novo Desculpa Espera ele aqui, ó Pera aí Ae Ae Em vez de não apagar ali Não Ae 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 Se você jogar o gancho dele, o gancho dele cai Vou pegar aqui de novo aqui, né? Aí você tem que ir nessa parte com os carinha aqui, você aparece lá da canta aqui, ó. Pode pegar a moeda aqui. Pera aí. Aí você mata os carinha aqui. Aí você pega aqui o outro cara que tá aqui em cima aqui. Beleza? Pega o bônus aqui, ó. Aí você mata os moços. Matou todas essas abelhas aqui. Vamos abrir o bônus. Aí é, bebou, né? Esqueci de bater. Aí pegou. Aí eu acho que pra você porque eu vou ter caminhado. Aí você aperta aqui. Start. Select. Aí tá vendo? Aí esse aqui você fica capaz já. Beleza? Vamos lá agora enfrentar o chefão. Olha as caras do macaco aí. Aí você pula uma vez aqui. Desvia três vezes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai dar uma bola. Ele vai dar as três bolas de fogo dele. Aí ele vai cair a bola de metal aqui. Aí você bate nele com a bola de metal. Vamos lá. A gente tem que ir rápido aqui por causa que nem ele. Como chegar fogo ou não sei. Aí a bola aqui. Desvia uma vez. Aí. Nossa. Seria o que fiz? Nossa. De novo? O chefão do mal, hein? Bora tomar. Vem, chefão. Ele vai afundar, mas na verdade ele não morreu. Ele vai dar um bote. Olha o que o cara vai fazer aí. Viu o que ele fez? Tem que desviar isso aqui senão é foda. Aqui em cima tem duas moedas. Quer ver? Aí ele pega aqui, ó. Aí ele começa a ficar mais rápido, ó. Aí ele pega de novo isso aqui, ó. Cai, cai. Acho que o último golpe já era já ali. Aí é, chefão, bye bye. E você fica girando aí? Doidão. É State Rock anche Harper. Beleza galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, muito obrigado por assistir, valeu, fui!